Vou mostrar aqui pra vocês, ó, pulseirinha com nome. Essas pulseiras aqui, pra serem feitas, elas utilizam garrafa patch, aqui algumas cortadas já. Utiliza essas tesouras. Eu gosto de usar essas tesouras aqui, ó, que tem régua, que ajuda a medir aqui, ó, pra ficar mais ou menos de um tamanho, pra não ficar muito desproporcional. Utiliza linha de bordado. Aqui tem algumas cores variadas. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, essa garrafa cortada já, né, pra depois chegar nesse ponto aqui. As garrafas que eu recomendo, independente do fabricante da marca, é importante que elas não tenham estrias, sejam lisas, tá vendo? Pra vocês entenderem que eu tô... E aí E aí E aí E aí Obrigado.